12 milhões de reais estão disponíveis este ano para estados e municípios comprarem equipamentos e materiais necessários para a produção de remédios feitos a partir de plantas medicinais, os chamados fitoterápicos. As inscrições vão só até amanhã. O guaco é uma planta medicinal. Entre outras indicações, é usado no tratamento de tosse e bronquite. O guaco hoje é uma planta bem conhecida e liberada pela Anvisa. E o guaco tem uma substância denominada cumarina, que é uma substância broncodilatadora, que atua na espectoração. Ele é um broncodilatador e ajuda a jogar a secreção para fora. Além do guaco, também são produzidos medicamentos fitoterápicos de outras plantas, como o confrei, indicado para casos de hematomas, contusões e usado como cicatrizante. A maria milagrosa, que produz uma pomada usada como anti-inflamatório para dores musculares e tendões. E a espinheira santa, que é usada como antiácido para proteger o estômago. No Hospital de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, funciona um local que é referência em fitoterápicos. Neste ano, foram realizados mais de 7.200 atendimentos. Para receber os medicamentos, é preciso apresentar a receita médica. Aqui na estufa, ficam mais de 40 plantas medicinais. 11 delas podem ser manipuladas em laboratório e processadas como medicamentos fitoterápicos. A população que procura o centro também pode levar para casa mudas como esta. Hoje, 43 plantas que já foram liberadas pela Anvisa, tem comprovação científica, porque já foi feito um estudo em cima dessas plantas, desse princípio ativo. Então, a gente trabalha com essas plantas. Nós não temos todas, mas temos quase todas. A Selma usou os medicamentos fitoterápicos porque tinha labirintite e sinusite. Já os filhos dela, para prevenir as fortes crises de bronquite. Um tratamento não é tão agressivo à saúde, né? E que funciona, porque, graças a Deus, com meus filhos as crises de bronquite, né? Passaram e hoje em dia estão saudáveis. Desde 2008, existe o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E neste ano, o Ministério da Saúde vai destinar 12 milhões de reais ao programa. Estados e municípios têm até esta quinta-feira para concorrer à seleção pública. Cada projeto pode receber até um milhão de reais. Esses recursos serão repassados fundo a fundo para o município ou para o estado que for selecionado. São recursos de custeio, recursos de capital. Ele pode investir na compra de equipamentos, secadora, montagem de estufas, desenvolvimento e estruturação da sua farmácia viva, compra de equipamentos para manipulação desses extratos vegetais. E esperamos que isso possa reverter, em breve, em medicamentos, possa reverter em produtos fitoterápicos, em plantas medicinais de boa qualidade para o uso da população. Para fazer a inscrição e participar do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, basta acessar o site do Ministério da Saúde.